Lique Gás, batata. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O aplicativo para celulares RS contra o Aedes recebeu cerca de 200 denúncias e teve 500 downloads em menos de 30 dias. Se você também quiser indicar um local, baixe o aplicativo gratuitamente e clique na opção Denunciar um novo foco do mosquito. Em seguida, marque o endereço e preencha as informações básicas. Ainda é possível anexar uma foto do local. O serviço oferece também orientações sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, formas de prevenção e telefones de contato. Cai tudo aqui e daí a gente acaba repassando isso para as secretarias municipais de saúde, para elas verificarem os focos e fazer a limpeza quando é necessário. Isso também vai para a Secretaria Estadual de Saúde, porque eles fazem o monitoramento de todas as denúncias, e vai para as coordenadorias regionais, então para os locais onde ficam próximos dos municípios. Este local em Viamão foi identificado através de uma denúncia feita pelo aplicativo. A suspeita foi confirmada quando uma equipe de agentes visitou a residência. E aqui a gente está na presença de um acumulador. Na realidade ele tem vários tipos de depósitos. Aqui é uma situação crítica que precisa de uma ação enérgica de forma imediata. O projeto foi desenvolvido pelo Telesaúde RS em parceria com o Sindicato Médico e a Secretaria da Saúde.